Agora vamos treinar divisão. Calcule cada quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. Vamos lá? Bom, aqui temos 6.535. A gente quer dividir em cinco partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo. 6 já é maior do que 5. Começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 6 sem passar? Você sabe que é 1. Uma vez 5 é 5. Escrevo aqui, faço uma subtração fácil. Já que 6 menos 5 é 1. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Esse 5 aí formou-se o número 15. Eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 15 sem passar? É claro, você conhece a tabuada. Você sabe que 3 vezes 5 é igual a 15. Pode dar igual só, não pode passar. Aí eu faço uma subtração. 15 menos 15 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 3 aí formou-se 0, 3. O 0 a esquerda eu ignoro, penso apenas no 3. E faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 3 sem passar? Você sabe que uma vez 5 é 5, que já passa de 3. Então, o número procurado é o 0. 0 vezes 5 é 0. Escrevo aqui, faço uma subtração fácil. 3 menos 0 é ainda 3. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí formou-se o número 35. Eu passo a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 35 sem passar? Você sabe da tabuada que 7 vezes 5 é igual a 35. Escrevo bem aqui, faço a subtração. Não sobra nada. E agora? Não tem algarismo invisível para baixar? Não sobrou nada. Acabou. O quociente exato é 1.307. Vamos fazer agora essa outra divisão. 15.463 dividido por 7. Bom, 1 é menor que 7. Ainda não começo. Vou começar com 15, né? Qual o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 15 sem passar? Você sabe que 2 vezes 7 é 14. 3 vezes 7 é 21 que passa. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 7 é 14. Escrevo aqui, faço aquela subtração fácil. 15 menos 14 é 1. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí. A gente já sabe que 2 vezes 7 é igual a 14. Pode dar igual, só não pode passar. Então, mais uma vez, temos o 2 bem aqui. 2 vezes 7 é 14. Aqui está. Faço em seguida uma subtração. 14 menos 14 é 0. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Sempre que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 6 sem passar? É claro que uma vez 7 é 7 que passa. Então, o número procurado é o 0. 0 vezes 7 é 0. Aqui está. 6 menos 0 é ainda 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 3 aí. Formou-se o número 63. Eu passo a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 63 sem passar? Você sabe a tabuada. Você sabe que o número é o 9. 9 vezes 7 é 63. Aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil. 63 menos 63 é 0. Não tem algarismo visível para baixar. Não sobrou nada. Acabou. Na divisão de 15.463 por 7, o quociente exato é 2.209. Na divisão de 6.535 por 5, o quociente exato é 1.307. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!